O general comandante da 5ª Região Militar, Heróis da Lapa de Curitiba, visitou as instalações do tiro de guerra de Umoarama pela primeira vez na tarde de terça-feira. Ele foi recepcionado pelo comando do tiro de guerra 05012. Boa tarde! Boa tarde, senhor comandante! Heróis da Lapa! Esta foi a primeira vez em que o general Mansur visitou Umoarama e buscou estreitar ainda mais os laços com a administração municipal e com os atiradores. Hoje eu estou realizando minha primeira visita ao tiro de guerra aqui na cidade de Umoarama. É uma atividade já planejada, ela vem já planejamento do ano passado, que nós fazemos e executamos esse ano. Como eu falei aqui na formatura, são 20 tiros de guerra que eu tenho como responsabilidade, são 17 aqui no Paraná e 3 em Santa Catarina. E como responsabilidade que eu tenho, eu visito os tiros de guerra com dois objetivos principais. Primeiro para verificar o nível da instrução militar, porque aqui é uma instituição militar, e depois para também verificar, estreitar ainda mais o relacionamento da nossa região militar, quinta região militar, com a prefeitura aqui da cidade de Umoarama. Durante a visita, o general acompanhou a formatura dos atiradores e ressaltou o desempenho da tropa. Fiquei muito feliz, como eu falei, é a primeira vez que eu venho aqui a Umoarama, e fiquei muito feliz com o que eu vi. Desde a chegada aqui na recepção da guarda, muito bem conduzida pelo comandante, as instalações muito bem cuidadas, tudo limpo, organizado. E a tropa, a formatura com os atiradores cantando a canção do exército com muita vibração, bem uniformizados, equipados, e o desfile com muita motivação, muita vibração. Então eu gostei muito do que eu vi. Mostra as duas coisas, que as instruções estão sendo muito bem conduzidas, e também que essa parceria, exército brasileiro, quinta região militar, com a prefeitura de Umoarama, está sendo muito bem conduzida. A cerimônia de formatura dos atiradores foi prestigiada pelo general Mansur, pelo subtenente Meurer e pelo secretário de Indústria e Comércio, Romulo Hauen, que representou o prefeito Moacir Silva. O general ainda ressaltou os trabalhos sociais realizados pelos atiradores em campanhas desenvolvidas no município. Temos o braço forte e a mão amiga. A mão amiga é essa parte dos apoios sociais, da assistência social. E os atiradores, eles ajudam a sociedade aqui na parte de campanhas, como a campanha do agasalha, campanha de alimentos. Nós temos em alguns tiros de guerra o Najá, com a proximidade do Natal, a parte de Natal Solidário, enfim, são várias atividades. E apoiamos também, isso a gente chama de defesa civil, apoiamos também as situações de calamidades que possam acontecer, enchente e coisas desse tipo. O tiro de guerra está em condições de fazer esse apoio. O tiro de guerra tem hoje 135 atiradores. Eles passam por 10 meses de instruções. A instituição de Umarama já formou 5.600 atiradores e está com a 44ª turma em formação. Umarama já褒amente chamada. Uma aventura, umarama já formou 5.600 atiradores. Então, vamos lá.